Só te faz! Somos mais ventos! Coragem me reclamar Parece que fez nada fulminho Só te fazer, virei te falar Só te repetir, se eu chegar Porque eu tô rindo, não pode parar É meu curtir, é tu É calce, é tu Eu lembro do fazer esse tipo de noção Repito pra demissão, pra fazer conversão De caro, caro, já o riso, melhor que ele aí Me chamou pra batalhar, mas aí tem pra subir E tá reclamando, não pode se acertar E o rap tá trabalhando, não pode até acontecer Você tem que ter direito, sem, onde eu não feito Tem que refletir que é calce, é tu Tem que refletir, se não curtir, tá bom? Eu sou perfeito, mas não quis respeitar Aí não há um cheiro pra viver o rap Eu tenho toda a minha vida Lembro da barra, senti por uma partida Não vou conseguir nada nessa vida Dificando, não acredito, nada nessa vida Não conquistei, nada nessa vida Sou um plano, não se conquista Não é melhor, corre, corre, corre Plano, 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 plano Eu passo! Uh! Uh! Amada Pode seguir deixada Por mim Venha Mas pode fazer Vem te falar Só te repetir Se eu chegar Eu tô rindo Não pode estar É meu direito 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 É isso, velho Tamo junto pra brilhar Até a próxima Eu sigo o de verso do pico Pra novo pro todo o de verso do pico Pra, pra, pra Pra, pra, pra Pra, pra, pra Pra, pra, pra Pra, pra Pra, pra Pra, 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 pra Pra, 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 pra Pra, 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 pra Obrigado!